Olá pessoal, tudo bem? Essa vai ser mais uma videoaula onde nós iremos trabalhar com o caso também de resina resina flow, com as resinas flow na técnica injetada e estratificada. Então esse caso, na verdade, o que nós vamos estar propondo para vocês, compartilhando com vocês é uma técnica de reanatomização dos dentes anteriores juntando uma técnica modificada que não seria só injetada, a gente vai injetar e também vai estratificar essa técnica. Então o que eu tenho é esse caso que nós vamos compartilhar com vocês é esse caso onde nós vamos trabalhar num caso de extrema dificuldade onde nós temos os incisivos centrais mais proeminentes que os laterais nós temos também uma vista lateral nós temos os incisivos de astemas entre os incisivos laterais e os caninos nós temos também de astemas entre o central e o lateral. Então nós vamos trabalhar nessa harmonização pra gente poder ter um caso com maior qualidade pra gente poder estar trabalhando em cima de harmonizar melhor o sorriso do paciente. Então a partir dessas fotos nós vamos fazer todo o trabalho de enceramento e vamos estar executando a técnica passo a passo. Tá ok? Então a técnica funciona dessa forma. Bom, a gente vai começar executando a... fazendo a barreira transparente. Então essa barreira transparente ela vai ser feita a partir de um silicone de adição transparente que vai moldar um modelo já encerado. Então a gente já vai moldar a forma final ali do dente. Então a gente vai confeccionar essa barreira transparente e a partir desse momento a gente tem a cópia daquele enceramento. Após ter feito a cópia desse enceramento vamos fazer alguns ajustes no modelo, na barreira que a gente confeccionou. Então a gente faz todos esses cortes pra conseguirmos inserir essa barreira em boca e aí sim ter um encaixe legal dela. E logo depois vamos fazer também o encaixe dessa barreira pra ver se ela está realmente se adaptando à região. Então, na maioria das vezes ela vai se adaptar porque ela foi feita a partir do enceramento desses próprios dentes. Depois que fizemos toda essa checagem aí sim vamos pros furos. Então isso é muito importante. Nós confeccionamos alguns furos nessa barreira que é justamente pro material poder extravasar. Então, dessa forma vamos evitar aquela compressão de material e tudo que tiver em excesso vai ter ali uma via de escape pra onde sair. Logo depois fizemos o isolamento dos dentes. Então vocês estão vendo aí a gente confeccionando a barreira depois que a gente confeccionou a barreira aliás a gente vai fazer o isolamento dos dentes com uma fita isolante geralmente vai ser uma fita de teflon né e essa fita de teflon ela vai ser colocada nos dentes vizinhos né então vai ser nos dentes próximos né os dentes vizinhos aos dentes que a gente vai inserar. No caso a gente vai fazer um por um nesse nesse caso em específico. Não é bom a gente fazer num dente junto do outro porque isso pode esse dente pode colar no dente vizinho né a resina pode ficar colada. e obviamente depois que a gente fez esse isolamento a gente vai fazer condicionamento ácido e adesivo nas técnicas convencionais né ácido depois o adesivo. Não vamos entrar muito na técnica de ácido adesivo pra gente poder ter tempo pra explicar todo o restante da técnica injetada. Nesse caso em específico nós vamos colocar resina composta na parte mais vestibular da técnica que é uma forma da gente conseguir fazer um uma mais de uma camada de cor né pra não ficar exatamente aquela cor monocromática é uma estratégia que a gente tem pra tá fazendo isso. É Observem que nessa técnica por isso que a gente chama ela de injetada e estratificada. Então nós vamos estar adaptando uma resina de esmalte na região vestibular e podemos usar inclusive várias cores de resina. Então nessa hora nós gostamos muito trabalhar com essas resinas isso é um exemplo delas que é uma resina uma HVT uma resina de alto valor onde você puxa o esmalte você tem uma melhor fluorescência do esmalte. Então isso é bacana nós observarmos toda essa técnica quando você tem na verdade essa possibilidade de você estar trabalhando com resinas de esmalte. E bom logo após conseguirmos fazer toda essa questão de escolher a resina e estar com o dente já condicionado já adesivado aí sim vamos para a parte de propriamente dito a técnica injetável em si. Então vocês vão ver no vídeo aí a gente vai fazer a injeção nesse caso a gente fez diretamente no dente então vocês lembram que já tinha resina na barreira resina composta a gente vai com a resina flow no dente isso também pode ser colocado na barreira assim como vocês vão ver num vídeo num próximo num próximo vídeo que a gente vai fazer essa diferenciação da técnica depois que a gente fez a injeção a gente vai obviamente colocar a barreira no seu devido lugar propriamente dito naquele dente vai pressionar depois da gente fazer essa pressão todo o material que tiver em excesso ele vai para as regiões onde além do dente como por exemplo a região da gengiva e a região do furinho que a gente confeccionou vamos fazer a polimerização então polimerizamos não esquecer tem que ser uma foto de excelente qualidade exatamente e pode falar e esse resultado vai sair dessa forma olha o vídeo aí que interessante então na hora que a gente remove dá para ver direitinho onde tem excesso principalmente no pininho ali e vou até colocar de novo direitinho onde tem excesso principalmente na região de gengiva e do pininho e nas regiões vizinhas a gente colocou aquela fita então também isso não vai estar colado nos dedos vizinhos vai ser muito tranquilo de a gente remover com o bisturi aqui um exemplo de quando a gente tem esse excesso saindo pelo furinho que a gente fez esse excesso vocês observam que todos eles vão escoar que seria realmente o excesso para não ter uma compressão na sua resina injetável na região vestibular então a gente trabalha com esses furos é na verdade com esse objetivo isso aí aqui é um vídeo mostrando a gente tirando os excessos então é bem tranquilo vocês podem ver que com um bisturi a gente consegue fazer essa remoção como isso não está adesivado não é uma região que foi adesivada ele vai sair muito fácil e as regiões que nós precisamos de tirar mais excessos nós vamos tirar com multilaminadas por exemplo se a gente não conseguir tirar com o bisturi essa técnica também ela pode ser variada então quando nós temos o lateral um lateral um dente bem conóide nós teríamos que aplicar muita muita resina então nós optamos por fazer uma coisa diferente nós optamos por adaptar numa matriz na vestibular para depois sim fazer a injeção então nós primeiros fizemos a palatina essa palatina ela é feita igual quando se faz uma resina convencional a palatina é a forma que você vai ter na sua resina composta e a partir daí nós vamos fazer aquela injeção que o Aloysio falou a gente pode estar ingerindo injetando a resina no dente no próprio dente e a partir daí você pode estar fazendo o resto da injeção com a com toda a sua matriz então esse é o caso que a gente vai estar trabalhando em cima disso então você tem todo o caso dessa forma então vocês podem ver como a técnica ela é bem versátil então a gente tem várias formas de chegar no mesmo resultado dentro de uma mesma técnica então fica bem versátil isso é bem tranquilo de se fazer o acabamento nós podemos trabalhar com acabamento com pontas laminadas nesse caso vamos remover um excesso eu gosto muito dessa ponta laminada em forma de chama porque ela vai remover todo o excesso e não machuca a gengiva e a partir daí nós vamos estar dando todo o polimento e acabamento com discos você tem várias borrachas que você pode estar usado de várias marcas comerciais isso é uma das nossas preferências que são esses discos da IVE nós gostamos muito de trabalhar com esses discos da IVE esses discos nos permitem dar um acabamento e um polimento bem interessante um resultado é bem legal então a gente passa primeiro essa borracha vermelha depois vamos trabalhar com uma cinza clarinha essa cinza clara ela vai dar realmente um brilho quase final só para depois você usar um feltro para estar podendo conseguir um resultado bem com bastante acabamento com bastante brilho da nossa restauração de resina composta e para finalizar nós podemos usar um feltro um feltro ele pode ser de qualquer marca comercial nós temos da FGM nós temos da Consvidente nós temos da Shofu nós temos da Dentsply nós temos vários feltros do mercado que você pode estar usando ele realmente vai puxar o brilho final da nossa restauração então isso é uma das coisas que a gente vai estar trabalhando em cima disso então a resposta que nós temos é esse tipo de resposta isso foi na hora que nós acabamos vocês vão observar que tem algumas áreas que ainda a gengiva está um pouquinho irritada aqui mas o que nós observamos é que o resultado de imediato foi bem interessante o resultado de imediato foi de uma textura de uma qualidade e uma facilidade muito grande da gente estar trabalhando então nós temos várias fotos de vários casos pedindo o paciente para dar um sorriso você vê que em vídeo você consegue um resultado bem legal e rápido gastamos 40 minutos para fazer isso e isso seria técnica resumida para vocês para vocês terem noção do que você pode fazer com uma resina injetável uma vista lateral então esse é o caso que a gente vai ter está finalizando com esse caso a grande vantagem dessa técnica é o tempo que você ganha não no tempo geral que já é rápido também acaba sendo uma vantagem mas é no tempo que você ganha para fazer essa fase de finalização de acabamento então você não está tão cansado quando você chega nessa última etapa acho que essa é a grande a grande cereja do bolo dessa técnica então para finalizar isso estão os nossos contatos aí meu e do Luiz do Facebook façam perguntas comentem e está sempre um prazer estar trabalhando com vocês um grande abraço a todos e até a próxima até mais valeu